Manhã de muitos transtornos no trânsito de Porto Alegre. A chamada Operação Tartaruga nos principais corredores de ônibus da capital causou congestionamentos e atrasos nos coletivos. A manifestação dos rodoviários faz parte da campanha salarial e outros protestos podem acontecer. Ontem, patrões e trabalhadores não chegaram a um acordo e não marcaram nova reunião. Foram mais de três horas de muita tranqueira. A manifestação, iniciada em três corredores de ônibus na região central, acabou com reflexos nas avenidas Bento Gonçalves, Azenha e na entrada da cidade, atrapalhando também o trânsito dos veículos. No corredor da avenida João Pessoa, no sentido do bairro, paradas cheias porque os coletivos não chegavam. No sentido para o centro, uma fila de ônibus e muita gente desistindo e descendo dos coletivos. Há atrasos para chegar no trabalho e outros compromissos. Eu tenho dentista agora, já perdi o primeiro horário, vou tentar encaixar agora uma consulta. Estava sempre para nós, né? Sempre para o trabalhador, né? Nunca para eles. Vai te atrasar a tua vida hoje? Ah, já vai me atrasar bastante. Vou chegar atrasado, já vou tomar bronca do patrão, o patrão não quer saber, né? Eu deveria ter saído antes, de casa, tinha sido mais cedo, mas não dá para também contrariar uma reivindicação deles também. No corredor da Avenida Farrapos, um verdadeiro comboio de ônibus se formou com a redução da velocidade dos veículos. No túnel da Conceição, os grupos de manifestantes se juntaram, seguindo a marcha por parte da pista da Avenida Mauá. Os rodoviários protestam contra a falta de acordo na campanha salarial com as empresas de ônibus. Eles pedem a reposição do INPC mais 3,5% de reajuste. Os patrões oferecem a inflação em duas parcelas, em fevereiro e julho. O destino final da caminhada foi a Prefeitura de Porto Alegre.